Eu queria deixar para os meus filhos uma lembrança assim da minha... do que eu fui, né? Minha opinião sobre as coisas, sobre a vida e tal. Para eles, mesmo que não interessasse a mais ninguém. E levei quase dois meses gravando a Bíblia, porque não há nada que canse mais do que falar. Vocês não têm ideia, quando tem um cara transmitindo um jogo pelo rádio, valoriza, porque eu vou te falar. E vai, 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 vai. Cansa demais. E o dia que eu terminei a gravação, era já de madrugada, e a última frase que eu digo da edição da Bíblia que eu gravei, era uma frase do Cristo que dizia, eu venci o mundo. Quando acabei de dizer essa frase, eu comecei a chorar, chorava, 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 chorava. O técnico saiu de lá e veio na cabine que eu estava, falou, está chorando por quê? Aí eu disse a ele, eu estou chorando por quê? Eu estou tentando procurar na minha mente aqui, em toda a minha história, por onde eu viajei, todo mundo que eu conheci, as multidões. Quem é um cristão como Jesus? E acabei de descobrir, um brasileiro. Eu vou contar a história, e vocês também vão descobrir no meio da história. Eu ia atravessando a ponte sobre o rio Tijuco, no Triângulo Mineiro, quando avistei lá na beirada do rio, um velhinho ajoelhado. Eu ia indo embora, mas uma emoção muito forte me fez descer o barranco e ir até lá. Na barranca do Tijuco, vi um velho solução. Quando um velho molha os olhos, o seu pranto tem razão. Perguntei, meu velho amigo, que te faz chorar assim, com os olhos sobre o rio, disse sem olhar pra mim. Meu amigo, eu amei tanto, eu plantei demais, amor. E é deserto de canto em canto, não nasceu nenhuma flor. Minha luta foi inútil, joguei a palavra fora. Gente que me enternecia, mente rouba e mata agora. Fui ficando emocionado com esse velho de joelhos. Mesmo sem ser preparado, arrisquei o meu conselho. E disse a ele, aqui mesmo em Uberaba, acredite se quiser. Quem te pode consolar, amigo, é o Chico Xavier. Ele me olhou triste, com uma lágrima grossa, correndo pelo seu rosto e caindo do rio, e diz. Agradeço o seu conselho, mas de nada me valeu. Agradeço o seu conselho, mas de nada me valeu. Chico Xavier, sou eu. Agradeço o seu conselho, mas de nada me valeu. Agradeço o seu conselho, mas de nada me valeu. Agradeço o seu conselho, mas de nada me valeu. Convide o seu amigo, curta e compartilhe. E venha estar sempre conosco, porque aqui sempre tem novidade. Aqui é Pop Sertão, só modão.